Olá, bem-vindos a mais um Cantinho do Rui, é assim que chamamos este cantinho, que não está na minha casa, mas está aqui num cantinho da cidade do futebol, que está a acolher, e muito bem, este lançamento do FIFA 23. Quem é que eu tenho aqui ao meu lado? DJ Cura, nós nunca estivemos juntos, ou já estivemos? Não. É a primeira vez, não é? Primeira vez. Prazer, tudo bem, como é que estás? Muito gosto. Jogador de FIFA, muito jogador, assim, assim, esporadicamente... Do mais casual possível. Casual, é isso que nós queremos também. A maior parte dos jogadores, creio eu, de FIFA, não é nem pró, nem obsessivo, nem viciado, nem nada, é casual, e joga-se sobretudo com amigos, que é justamente aquilo que tu douraste. Tu douraste-me, queres apresentar para o teu amigo? Este meu amigo é o João Pita. João Pita? Bom nome, bom nome. E, pronto, já, meu amigo há muito tempo, costumamos jogar não só FIFA, assim, esporadicamente, mas também outros jogos de FPS, etc. Mas hoje estamos aqui para o FIFA. Costumam jogar à distância ou... É tudo online, tudo o mais nerd possível. Fiz, fixe, fixe, fixe. Por causa de houve uma altura que até foi a tua casa, o Play Station e tudo. Uau, isso é mesmo a Chrome. Com tática e tudo. Muito bem. Então, olha, Cura e João, vamos a isto. Queres que eu trate por Pita ou, João? Pode ser por Pita. Pita, ok. Cura e Pita, vamos a isto. Arsenal, Manchester City, um joguinho de... Fizeram quanto tempo o jogo? Quanto tempo é que foi? Quatro minutos? Não sei. Está a quanto? Está em três minutos. Então é uma partida rápida. Rápida mesmo. Portanto, dei o vosso melhor. Arsenal e Manchester City. Porquê o Arsenal? Olha, porque há bocado estávamos ali a aquecer e saindo bem com o Arsenal. É mais para aí. Epá, estou a ver aqui muita desenvoltura, o seu Cura. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ele sabe jogar. Tu não, Pita? Médio. Ah, ok. Iniciante ainda. Claramente, alguém aqui costuma ganhar os jogos. É isso que é o Cura? Sim. Não, é assim, vocês estão aqui a meter uma pressão que pode não ser justificada, porque ele há bocado se a fosse bem. Olha, olha, olha. Bom, e tu chegas ao ponto de Cura de... tu jogaste muito o FIFA 22, presumo eu. Mais ou menos, mais ou menos. Eu jogava muito o 18. Era mesmo... Foi a versão que tu exploraste mais. Sim, o 17 e o 18 eu joguei muito. E até comprava os packs todos e fazia aquelas coisas todas. Mas depois acabei por falta de disponibilidade, não é? Por trabalho? Sim, também. E também? Acabei por jogar menos. E mesmo na pandemia, como é que foi? Na pandemia, joguei um bocadinho. Eu gosto sempre de experimentar o FIFA todos os anos. Só que é um jogo que requer, por exemplo, no Ultimate Team, requer-te alguma dedicação, não é? Para tu construires a tua equipa, para fazes aqueles objetivos. O jogo é muito complexo a esse nível, o que é bom. Para quem gosta mesmo do jogo, tem ali muitas possibilidades para montar a sua equipa, fazer desafios. E eu já estava numa fase em que queria fazer música, queria aproveitar para fazer um álbum, etc. Então não tinha o tempo necessário para estar ali com aquela dedicação. Mas é um jogo que é um clássico, não é? É um clássico. Todos os anos temos que experimentar. Mesmo um... O que é que é abaixo-nubi? Não sei. Eu estou abaixo-nubi. Já joguei FIFA, claramente. Não, mas tu, claramente, já percebi que tens aqui alguma desenvoltura, sabes fazer... É memória muscular. Sabes fazer aí uns truques. Eu, de facto, não sou um grande jogador, nem um mediano jogador, nem sou mesmo um zero à esquerda. Mas eu tenho acompanhado esta evolução dos Fifas, claro, e pá, e é sempre um fascínio, é sempre fascinante ver como, de versão a versão, há sempre coisas a melhorar. Nomeadamente, esta questão do movimento dos jogadores, que... Como é que chama? Tem o nome? A Promotion. A Promotion, que já é dois, porque é literalmente o dobro, literalmente o dobro daquilo que nós vimos na versão anterior, portanto, o dobro do detalhe, o dobro do pormenor. Tu, pela experiência que já tiveste com o jogo, notas essa evolução? Olha, já no outro, eles implementaram, se não me engano, acho que foi o ano passado que implementaram essa nova característica, e tu notas realmente que há um realismo maior na movimentação dos jogadores, que estamos a falar de um jogo de computador, de computador, pronto, console, como quem diz, mas eles captam o movimento, até os jogadores ficam vestidos ali com o fato todo especial, ou seja, há uma preocupação em que o jogo parece o mais realista possível, claro, tem que ter aquele feeling arcade de ser um jogo, isto é uma coisa para nós nos divertirmos, não é para ser 100% real, não é? Não sei, pode ser que um dia nós estejamos ali, nós próprios ligados a sensores, e a sentir as dores musculares, e as cargas de ombro, e as quedas que os jogadores sentem quando jogam futebol, pode ser que um dia isto evoluiu para aí, não sabemos, até onde isto vai, não sabemos, não é? Sim, até onde vai, o cheiro da réel. Exatamente, o cheiro da réel. Eu lembro-me de um FIFA dos mais antigos, em CD ainda, tu raspavas o CD e cheirava-te a réel. Não, é impossível. Juro-te. Mas isso era tipo um easter egg do próprio... Era um feature engraçado que eles meteram, acho que foi tipo no FIFA... Ah, mas não ganharam isso, não estava escondido. Ou no 2001, 2000... Ah, e não era escondido, não era nenhuma coisa assim escondida? Não, 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 era uma curiosidade, decidiram lançar na altura e... Cheirava-me a réel? Cheirava mesmo, cheirava-te o plástico, raspavas o CD. E já vamos para a segunda parte, não tem havido muito arsenal, é verdade, muito pouco Manchester aqui, o que é que está a passar, Peter? É sim, sou o mesmo iniciante, mas se o Cura não me ganha por mais de dois, ele vai ficar chateado. Não, acho que... Se não ganhar por mais de dois, é uma derrota, é isso? Sim, sim. Tu és... Já percebi que és fã também de packs, não é? Gostas também de abrir os teus packs, já estás com muito dinheiro já... Foi uma das razões pelas quais eu também decidi parar, não é? Porque... Tens outra opção, queres jogares mais, se jogares também podes ganhar uns pontinhos. Sim, também é verdade. Mas o jogo acaba por trazer um bocado essa parte, queres ir abrir packs, não é? Claro, é aquele que é que vai acontecer, não é? É o fator sorte também vai funcionar. Tens a tua equipa, etc., mas já estava a gastar muito dinheiro, então isso teve que acabar. E tu és daqueles jogadores que é muito técnico, ou seja, preparas muito os jogadores e a tática e tudo mais, ou não perdes muito tempo com isso? Não, na altura... Na altura que, em 2017-18, eu ia todo o promenor possível para estar o mais competitivo possível no jogo. Portanto, tudo o que havia, eu queria estar em cima de um acontecimento. Táticas, aqui isto tem táticas customizadas, depois tens, por exemplo, tu podes fazer a linha de fora de jogo automático com os jogadores, tens aqui uns comandos que fazem isso, sei lá, tens inúmeras opções do try-hard mesmo, ou seja, estava sempre a ver streams dos jogadores profissionais. Era o que eu gostava. Mas... Eu estou afastado com a tua capacidade de estar a jogar relativamente bem e tens um discurso muito coerente e muito... Estou a tentar. Tens fazer esse multitask, que não é fácil. Estás a jogar e ter uma entrevista perfeitamente normal. É incrível. Não. E o Pita está caladinho e mesmo assim não consegue se catar na bola. O Pita está a dar tudo, eu sinto. Exato. Eu sinto, eu sinto. Olha, tenho que fazer esta pergunta porque tu és DJ, estás ligado à música, não sei se o fator musical aqui também é uma coisa que tu sentes. As bandas sonoras do FIFA, tens alguma particular atenção? Gostavas que a música fosse mais música eletrónica? Não, olha, por acaso é uma das... Há sempre críticas a fazer a qualquer jogo, nenhum jogo é perfeito, não é? Mas por acaso o soundtrack do FIFA é sempre muito bom. E uma das bandas que eu este ano tive a oportunidade de ver, os Jungle, descobri no FIFA. Ah, ok. Não conhecias a banda? Não conhecia. Curtiste o som? Adorei. E foste ver no Spotify? Quem são estes gajos? Não, porque a minha namorada também é fã e ela tinha-me falado, ah, conhece esta banda, os Jungle, e eu disse, não, mas já ouvi isto em algum lado. E era no FIFA. Fiz. Portanto, eles escolhem sempre, os Buracas já tiveram presentes, o Diogo Pissarra também já teve presente, portanto é, ih, devia ter sido golo, eles escolhem sempre muito bem as músicas. Não sei se estás a ter noção, cura, mas neste momento estás a perder 0 a 0. Pois, exatamente, está a perder. Está a perder 0 a 0. Mas é possível. Está bem que és tu que estás aqui a responder as minhas perguntas, eu não estou a fazer uma pergunta ao Pita, que está claramente a lutar pelo empate, pela vitória 0 a 0. Mas estamos mesmo no final, faltam pouquíssimos minutos, isto vai acabar, meu caro. Como é que é possível, cura? Não consegui fazer nada. E ficou registrado. Nem, acho que o remato tive. Pronto, exato. Olha, olha, olha o contra-ataco, 90 minutos. Muita posse de bola, mas... Queres ver o que é agora? Queres ver o que é agora? Queres ver o que é agora? Ah! Imagina, pronto. E está feito a história do jogo. Sou muito bom nisto, por acaso. Estás a ver? Pronto. Teve-me aqui a beitar o tempo todo e pronto. Estás a ver? Pico, o que é que foi isto? O que é que aconteceu aqui? Nas explicações. Não sabemos. O que é que aconteceu aqui? Ele próprio não sabe. Juro que não sei como é que fiz isto. Mas olha, foi mesmo no último segundo. Foi no último segundo. Que muitas vezes acontece. O futebol é assim mesmo. O futebol é assim mesmo. Isto é mesmo a mostrar como é que é o futebol. Exatamente. Um remato, um golo. Meus caros, muito obrigado por terem vindo. Isto foi mesmo rapidíssimo. Muito obrigado à Vortam pelo apoio a este episódio do Cantinho do Rui. Não temos outro nome para este espaço. Jogámos aqui... Isto foi gameplay puro da FIFA 23. Com destaque particular para este... Esqueço-me sempre. Hyper... Hyper Motion 2. Esqueço-me do nome. 2. 2. Que é o dobro do Hyper Motion da versão anterior. Com um nível de detalhe impressionante. Este jogo... Estamos a ver neste momento o canal do... Realismo. Realismo puro. Cada vez mais detalhado e realista. Obrigado mais uma vez, Pita e Cura. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. 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 Obrigado.